Eita, Tauto, muito estranho Mas se um dia eu chegar, muito estranho Deixa essa água no corpo, lembrar nossos banhos Mas se um dia eu chegar, muito louco Deixa essa noite saber, que um dia foi pouco Cuida bem de mim Então misture tudo dentro de nós dois Porque ninguém vai dormir nossos sonhos Minha cara pra quê? Tantos planos Se quero te amar e te amar E te amar muitos anos Tantas vezes eu quis Ficar solto Como se fosse Se uma lua a brincar no teu rosto Cuida bem de mim Então misture tudo dentro de nós Nós dois Nós dois Porque ninguém vai dormir Nossos sonhos Nossos sonhos Nossos sonhos Nossos sonhos Nunca E ninguém vai dormir E ninguém vai dormir E ninguém vai dormir E ninguém vai dormir Nossos sonhos E ninguém vai dormir Criar e sih Baixe o aplicativo da Shangri-La